Lidiane encasquetou com a ideia de trabalhar para a Mercedes Ferreira Lima Mas se ela já disse pra você que não queria assistente Então, eu pensei num jeito da Mercedes captar a profundidade da admiração que eu sinto por ela Tá bom, quando ela tá aí, vou te ajudar, Xadê, é com prazer Agora, me escuta, a Mercedes não é uma mulher fácil de se agradar Mas, gente, quem é que não gosta de ser homenageada? Hoje, Verão 90